Isso não é de nada, cara. Que é isso? Que mundo é esse? É o mundo do forró? É assim? É aquela velha história da roda grande correndo em cima da roda pequena? Fala, minha rapaziada! Como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, eu dão os seus redes sociais para fazer esclarecimentos sobre a música Meia Noite. Ele falou inúmeras coisas e eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é, rapaziada! Lembrando a todos vocês que eu não tenho nada contra a ninguém e lembrando também a todos vocês que o espaço do canal está aberto caso Zé Malhada queira se pronunciar diante desse vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês, ok? Como vocês sabem, a música Meia Noite está fazendo um verdadeiro sucesso nesse momento onde vários cantores já colocaram ela no repertório. inclusive Zé Malhada que ele é o compositor da música ele foi lá e gravou um videoclipe juntamente com Tarsísio do Acordeon. Zé Vaqueiro já colocou essa música no repertório entre vários artistas por aí essa música é um verdadeiro sucesso e aqui pra nós, essa música é muito top. Neste vídeo que eu vou aqui mostrar pra vocês que eu dão, deixou nas suas redes sociais ele fala que essa música é sim de Zé Malhada, porém ele comprou a exclusividade até o mês de janeiro de 2021. A gente está fazendo esse vídeo no mês de dezembro, ou seja, ele só tem um mês aí de exclusividade dessa música. Mas enfim, ele usou suas redes sociais e fez um grande esclarecimento e eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom galera, eu me chamo Eudão, vocalista de forró largado. Estou aqui não só como cantor Eudão, mas eu estou como todos os cantores que eu conheço que já passaram por essa situação, não queria estar aqui, mas mais uma vez estou aqui. Sei que não sou o primeiro e não serei o último no mundo do forró. Pra esclarecer a vocês sobre a música Meia Noite. Não estou muito preocupado assim com o que muitas pessoas falam, mas eu tenho que escrever isso aqui pra minha família, primeiro de tudo, meus fãs, as pessoas que estão me cobrando. Gente, falar sobre a música Meia Noite, pra vocês poderem entender um pouco da história. O composto Zé Malhada chegou pra mim em 2019 e falou que era composto da música Laranjinha e gostaria de ter algumas músicas, composições dele na minha voz. A gente lançou algumas músicas, aí ele vinha com alguns problemas, que até então eu não conhecia, que ele era composto da Laranjinha também. E eu sei que não vem o caso, mas ele é composto da Laranjinha e da Meia Noite. E queria parecer muito, e eu falei, beleza, irmão. Coloquei várias músicas dele no repertório até chegar na música Meia Noite. Quando a gente comprou, exclusividade, durante um ano, por um ano, os direitos, tudo pra trabalhar. A gente acreditou na música. E vocês que me acompanham nas redes sociais, vocês sabem que já tem dez meses que eu venho cantando a música, fazendo clipe, derramando muito suor nessa música. Cantando a sua música. Quem me acompanha, pode ir nas minhas redes sociais aí, no meu Instagram, no meu Facebook, eu dou um forró no Facebook, no Instagram. Eu dou um largado, você vai ver que tem dez meses que eu estou com essa música, que eu peguei no tecladozinho, vindo por aí, entendeu? Eu fui o primeiro artista a colocar para o mundo do forró. Estou muito feliz, através de muitos artistas que estão colocando. Mas as pessoas vêm até mim hoje, recebo muitas... Como é que eu posso dizer? Muitas pessoas no direct, no WhatsApp, falam, eu dou essa música realmente a sua. Não, eu não sou o dono da música. Não fui eu que compus, o Zé Malhada. Mas ele me passou com exclusividade para mim trabalhar durante um ano. E isso, infelizmente, não aconteceu. Porque, assim, poxa, o cara pode trabalhar a música? Pode. Ele é o compositor, ele é o dono. Entendeu? Mas se a pessoa tem um sonho de ser cantor, por que você não pega a sua música? Você mesmo trabalha, vai para cima. Não passa para outra pessoa. Porque eu tenho 10 meses trabalhando a música. E, infelizmente, está como se todo mundo fosse dono. E a gente fica esquecido. E eu sei o que eu trabalhei, o que eu me esforcei. O suor, eu sou um cara batalhador. Algumas pessoas, ah, se fazendo de coitado. Não, é falo na realidade. Ninguém está se fazendo de coitado. Eu só estou querendo colher o que eu plantei. Nada mais justo de hoje a música está chegando a um nível nacional. Um safadão. E eu não tenho reconhecimento de nada, cara. Que é isso? Que mundo é esse? É o mundo do forró? É assim, é aquela velha história da roda grande correndo em cima da roda pequena. Enfim, fizemos tudo direitinho. Pagou, temos comprovantes. A música é minha até 9 de janeiro de 2021. A gente tem mais ou menos dois meses. Assim que recebi a música, coloquei a sua música. Em seguida, fiz um clipe. Primeiro clipe dessa música com o Gleitos Gavião, um artista que me deu total apoio, força. Na época, quero agradecer aqui. Vocês podem comprovar aí. Em seguida, teve alguns problemas. A música começou a andar com outros artistas, começou a tocar com outros artistas. Eu fui até aí e perguntei. Em seguida, quem gravou essa música foi o Caio Costa. A gente foi até o Compostor, Zé Malhado. Cara que até então a gente dava super bem. Conversava até 3 horas da manhã, matizado. Cara que sofreu por o que sofreu com a Laranjinha. Segundo ele, não foi reconhecido. Outras pessoas, terceiro, levaram a música. Então, a gente foi até ele. Tá acontecendo isso, isso. Caio Costa tá gravando e tal. Não tá legal porque a gente tá com direito de exclusividade. O que acontece? Fomos até o Caio Costa. Regravamos de novo com uma participação minha. Você pode ver aí. Eu e o Caio Costa. Tem até em todas as redes sociais aí. Depois de mais um tempo gravando a música, vários clipes, de humor, tudo que você pode imaginar. Funcionando, todo o CD, todo o CD meu você pode acompanhar na sua música aí. Que tem a música meia-noite. Eu trabalhando, eu batendo. Depois disso, teve a oportunidade de gravar com o Júnior Viana. Saí da minha casa, do meu interior do Capistrano. Fui bater na fazenda do Júnior Viana. Gravar com ele. Quero agradecer por ter gravado a música com a gente. E gravamos com ele. Você pode acompanhar aí. E em seguida, gente, muitos artistas começaram a colocar no repertório. Taciso. Muitos artistas. Da banda do Zé do Pandeiro até o famoso Wesley Safadão. Aí o Dão, tudo bem? A música estourou? Gente, não importa se quem estourou a música, quem tá estourando a música. É um cara que tá no auge. Que tá realmente naquele momento. Parabéns. Eu não tô... É mérito dele. Que Jesus abençoe ele. Abençoe ele e vai abençoar eu também, porque eu tô lutando pra chegar lá, entendeu? A questão não é o artista. Mas, enfim, fica uma coisa que todo mundo quer mandar, como se procurasse o compositor. E fica uma cor liberada, sendo que eu tenho exclusividade. Eu tenho por direito. É por direito. Esse rapaz, Zé Malhado, infelizmente, há seis meses atrás, passou a música. Segundo ele, teve através de outra pessoa. Inclusive, outro compositor. Segundo ele, o mesmo, da Laranjinha, que levou a Laranjinha, né? Pra outros cantos aí, outros voos. O mesmo veio até aí, veio à procura da música, meia-noite. Segundo ele, passou uma porcentagem. Então, eu não aceitei, não quis aqui, porque eu tinha o direito. Se ele errou, não sei qual motivo ele errou. Ele passou pra mim, quando a gente veio, eu e minha empresária, a gente foi ver, já tava com essa empresa. Também vendido lá, o direito mesmo, passou pra mim. Pra não ficar esse negócio que sempre acontece com todos os artistas, eu não sou mais um. Eu não sou, como eu falei no começo, não sou o primeiro, não sou o último. A gente aceitou pra que ele gravasse, tá bom? Ele gravasse, ficasse numa boa e mandasse, fazesse um vídeo comigo, pra me ajudar também na minha carreira. A gente também é batalhador, gente. Tem que ter sonhos. Assim como o grande Talaque chegou lá, que eu vejo contando muitas histórias bonitas na TV, a gente também que tá aqui ralando, suando, tem sonho de chegar lá também. Entendeu? Então, ficou certo entre eles pra fazer um clipe, não deu certo, mandar um alô, não deu certo, quando hoje vejo um cantor de nome da mesma empresa já cantando como se fosse dono, alô, perdão, nada. Nem uma força, nada. Vindo vários artistas, nada. Agora, recentemente, semana passada, pode-se dizer, alguns dias atrás, pode-se dizer, tá assistindo que tá muito bem no ramo do forró. Pessoas dele, empresários, algumas pessoas que cuidam da produção, me procuraram pra gravar um clipe com ele, entendeu? Da música Meia Noite. Eu falei, beleza, eles só exigiram um papel, uma liberação do compositor. E como eu venho trabalhar na música muito tempo, estou parado, há 10 meses sem trabalho, eu lancei a música. Hoje, com certeza, quando foi com... Eu acho que em menos de um mês aconteceu a pandemia. Eu não fiz nenhum show. Pra falar a verdade, o único show que eu vi foi agora, recentemente, que eu botei em minhas redes sociais. Graças a Deus. O que acontece? Eles vim procurar pra gravar um clipe com o taxismo. Eu, como indiquei o compositor Zé Malhada, e ele falou que achava que iam derrubar, não sei o que, que não podia, só nas minhas redes sociais. Eu falei, mas por quê? Se eu comprei o direito? Eu comprei o direito, gente. Eu não tô brigando por algo, eu não tô me fazendo de coitadinho, que até por causa... Por conta disso, eu não gosto muito de me expor nas redes sociais. Eu estou lutando só pelo realmente o meu direito, pelo meu suor. Enfim, não falei mais, ele falou isso. Com dois dias, quando eu vi nas redes sociais, já estava ele gravando com o taxismo, como se fosse sucesso dele. Poxa vida, parabéns, irmão. Você tem um sonho de ser cantor? Deus te abençoe, igual a mim que eu tô lutando. Mas se não, se queria ser o cantor, por que me vendeu a música? Por que deixou eu trabalhar dez meses, ainda mais sem eu fazer nenhum show, só nas redes sociais? Enfim, tudo isso aconteceu. Eu tô vindo aqui pra dar uma explicação a vocês, nossos fãs, a minha família, as pessoas que gostam de mim, muita gente. A explicação é pra vocês. Não tô preocupado que Deus abençoe. Todos os artistas estão tocando, o mundo todo, como eu falei, do Zé do Pandeiro ao grande artista realizado lá. E o povo, realmente curte com quem gosta. Eu só tô aqui lutando por algo que é de direito, entendeu? Foi tudo isso que aconteceu. A música Meia Noite, eu tenho direito sim, até janeiro, tá bom? Tem uns comprovantes, tudo pago. A gente lutou, lutou tanto pra não chegar a isso. Mas eu tô vendo vídeo no YouTube, eu tô vendo em plataformas digitais, em todo canto as pessoas deixando de banda e levando os cantores que estão lá com nome e com fama. Realmente é difícil. O cara, até poder brigar, porque existe uma desigualdade grande, né? Você tá aqui, a pessoa tá lá no topo. Mas eu tenho fé em Deus, que eu só vou correr o que eu plantei. E é isso pra vocês. Tudo que eu queria falar sobre a música Meia Noite. Sucesso do Eudonho Forra Largado, até janeiro, dia 9 de janeiro de 2021. Sucesso do menino. Aí, se outros cantores estão estourados, parabéns. Pode curtir com quem. Quero agradecer a todos os artistas. Vocês podem curtir com quem vocês quiserem. Mas tem que dizer, tem que dizer. Tá bom? Tem que dizer que é minha, porque realmente eu lutei pra isso. Pra isso acontecer, gente. É 10 meses, entenda? Entenda que o pequeno de hoje pode ser o grande de amanhã. Tá bom? Até nós. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, ele falou inúmeras coisas. Eu não quero me pronunciar diante desse caso. Eu gostaria mesmo de ver a sua opinião sobre isso. O que é que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. Lembrando a todos vocês que o espaço do canal aqui está aberto. Caso Zé Malhada queira se pronunciar. Bom, gente. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é só deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Muito obrigado e eu te espero no próximo.